A colisão entre o carro e a moto deixou dois mortos e uma pessoa gravemente ferida na PI-135, no município de Cristino Castro, a 595 quilômetros de Teresina. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, no quilômetro 324, na entrada de Santa Luz. As duas pessoas vieram a óbito no local do ocorrido. O motorista do carro deixou o local e fugiu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia o fluxo normal quando uma motocicleta realizou uma conversão na pista e foi colhida lateralmente. Na moto, estavam três pessoas. Duas delas vieram a óbito e uma ficou gravemente ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para socorrer a vítima, que ainda estava em vida. Ela foi levada para um hospital da região e segue com um quadro de saúde grave.